A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sei senine Ah, um tipo de candeeiro Oh fumaças Preciso do teu isqueiro Sabes? Isto magoa meus sentimentos Não tanto como magoe os três palmeiras Obrigado Padre Duffy Ah, isto é espetacular. A luz vem do outro lado da parede. Dá uma vista de olhos. Há qualquer coisa na base das estátuas. Ok, deixa cá ver. Posso apontar as luzes? Estou a adorar isto. Aqui está. Estou a adorar isto. Estrela. Talvez precisas de alinhar as duas luzes com uma estrela ao mesmo tempo. Boa noite. 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 Amém. 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 Ou não? Já volto a esta. Já volto a esta. Nathan, é isso. Conseguiste. Parece uma constelação. Já. É balança. A balança da justiça. Há uma escolha interessante para uma cambada de piratas. Ok. Vamos lá tentar. Abra-te. César. Onde está? Bem, bela paisagem. Mas não há tesouro. Não, mas... Olha, estás a ver aquelas cruzes? Ah, já. Aquilo é... uma caverna? Embaixo? Sim. Acho que o Avery está a tentar indicar-nos o caminho. Ah, mas há um problema. Voltar por aí é voltar em direcção à Catedral. E de volta em direcção ao Rave. Merda. Bem, não o quero fazer esperar. Tchau. Tchau, tchau. Há... Ah... Merda... abrir o portal lá em cima. Ainda bem. Porque é por lá que temos de ir. Ok, segue-me. Alguém sabe do grupo de reconhecimento na colina? Não. Achas que temos convidados? Ah, merda. A tempestade deu cabo dos rádios, que são praticamente inúteis. Se não tivermos notícias de pressa, vou ver o que se passa com antes.